A polícia rodoviária anunciou na tarde de quarta-feira, dia 26 de junho, que a ponte entre o Porto Bar e o município de Cruz Maltina, Cruz Maltina e Lidianópolis, poderia ser interditada. O motivo é que surgiram rachaduras, pequenas rachaduras na cabeceira da ponte para quem vem de Lidianópolis para o município de Cruz Maltina. Nossa equipe de reportagem, nós fomos ao local para acompanhar. E lá, observamos que realmente surgiram rachaduras que foram consertadas pelo pessoal da polícia rodoviária do DR, uma empresa que foi contratada para fazer ali, fechar essas rachaduras. Embaixo da ponte, também foram observadas algumas movimentações na terra. Mas uma equipe do DR de Apucarana esteve na localidade do Porto Bar e fez uma vistoria. Segundo a equipe do DR, não há necessidade de interdição da ponte do Porto Bar, a não ser que elevasse o nível do rio ainda mais e atingisse a ponte, o que é praticamente impossível. Lembramos que o nível do rio passou de 9 metros na manhã de quarta-feira, dia 26 de junho. Muitas pessoas, às vezes, receberam informação que a água teria atingido a ponte no Porto Bar. Isso não aconteceu em nenhum momento, até porque é até um tanto impossível pela distância da ponte do rio Ivaí. E a ponte não foi interditada em nenhum momento. Houve apenas, se ventilou essa possibilidade, por causa dessas pequenas rachaduras que surgiram na cabeceira da ponte. Pelas imagens do vídeo, você pode observar como ficou a localidade do Porto Bar. Principalmente a região que fica do lado de baixo da pista, a região do centro de leilões, algumas residências, propriedades, a própria ponte, o rio Ivaí, uma elevação de mais de 9 metros e o fato realmente chamou a atenção. O Porto Bar, que já é um local turístico, acabou chamando a atenção novamente. Virou um ponto turístico, porque muitas pessoas da região foram até a localidade para observar a elevação do nível do rio Ivaí. Nesta quarta-feira, 26 de junho, nós estivemos acompanhando. As imagens foram feitas por Valdinei Delgrande, o Dias, Sérgio Oliveira e também por Anésio Júnior, da empresa Natural Fertilizantes. São informações aqui no blog do Berimbau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto